Elas vem rebolando com a bunda, essas danadas não tá de bobeira Desce com a rabeta, sobe com a rabeta Joga o bucetão pro WM e faixa preta Desce com a rabeta, sobe com a rabeta Joga o bucetão pro WM e faixa preta Desce com a rabeta, sobe com a rabeta Joga o bucetão pro WM e faixa preta Para na frente do bonde, olha com cara de puta Tipo que não quer me dar, desce rebolando a bunda Ela sentou devagarinho o macete de perna aberta Quarto que cada um palma no chão, arrastando a xereca Posturei cintura grossa, conduzi ela pra treta É faixa preta, faixa preta na buceta Faixa preta, faixa preta na buceta Faixa preta, faixa preta na buceta Ela não queria me dar, mas me olhou a noite inteira Faixa preta, faixa preta na buceta Faixa preta na buceta Desce com a rabeta, sobe com a rabeta Joga o bucetão pro WM e faixa preta Desce com a rabeta, sobe com a rabeta Joga o bucetão pro WM e faixa preta Ela vem rebolando com a bunda Essas danada não tá de bobeira Ela vem rebolando com a bunda Essas danada não tá de bobeira Vem rebolando com a bunda Essas danada não tá de bobeira Desce com a rabeta, sobe com a rabeta Joga o bucetão pro WM e faixa preta Desce com a rabeta, sobe com a rabeta Joga o bucetão pro WM e faixa preta Desce com a rabeta, sobe com a rabeta Joga o bucetão pro WM e faixa preta Para na frente do bonde Olha com cara de puta Tipo que não quer me dar Desce rebolando a bunda Ela sentou devagarinho O macete de perna aberta Quarto que cada um palmo no chão Arrastando a xereca Posturei cintura grossa Conduzi ela pra treta Faixa preta, faixa preta na buceta Faixa preta, faixa preta na buceta Faixa preta, faixa preta na buceta Ela não queria me dar Mas me olhou a noite inteira Faixa preta, faixa preta na buceta Faixa preta, faixa preta na buceta Desce com a rabeta, sobe com a rabeta Sobe com a rabeta Joga o bucetão pro WM e faixa preta Desce com a rabeta, sobe com a rabeta Joga o bucetão pro WM e faixa preta Prieta lich Escudar prosecutor Obrigado.